Amigas e amigos, hoje eu vou fazer um arrozinho aqui, um bacon, tirei aquele corinho, olha o corinho aqui e dois linguiças toscando, pra ventadinha, bem de leve, pra poder tirar aquela pele, viu? Vou adicionar aqui, ó, fio de azeite e vou colocar aqui o bacon pra fritar primeiro Tá bem quente a panela Aí vou fritar ele aqui E agora eu volto com vocês Vou colocar lá fora Enquanto isso, eu vou colocar aqui do lado a linguiça Vai fritando aqui do lado Vai fritar tudo junto, ó Já deu uma boa fritada, agora eu tô misturando Olha, bem amarelinho Coloca um pouco de lado aqui E quatro dentes de alho É um pouco de pimenta também Vou feitar aqui o alho Pra ficar bem saboroso Tô fazendo isso aqui, a minha janta de hoje E eu tô, quero mostrar pra vocês Minha janta simples, mas saborosa Como tá bonito Vou adicionar aqui o caldo, ó Pra dar sabor no nosso arroz Enquanto isso, eu vou adicionar meu arroz lavado, ó Vou refogar ele, aí eu volto Vou adicionar um pouquinho de açafrão É a gosto, pra quem gosta Só um pouquinho mesmo Tá aqui, ó Mexer o arroz Só pra dar uma corzinha Um pouquinho de cheiro verde Porque tava congelado Aí fica assim Já tá bom de colocar água Salmã Um delícia arroz Pra quem gosta de arroz assim, ó Esse aí tá fácil, carato Bateando a água, fervendo Esse arroz já tá fervendo Vai sonar um pouquinho de sal Porque o caldo já tem sal, beijo, a linguiça Pra ferver Quando o arroz já é pronto, eu volto com vocês Tirar a tampa aqui Uma maravilha de arroz Tá aqui um pouquinho de pimentão aqui por cima Já tá bem cozido Ficou maravilhoso, né? Quero agradecer a todos vocês Que tá aqui no canal No canal da Rita Lima O nosso canal Todos vocês Sejam bem-vindos, tá bom? Vem fazer parte da família Rita Lima Agradeço a todos vocês Se inscreve no canal Deixa seu joinha aí Pra fortalecer o canal